Fala pessoal, PG, mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou mostrar a isquinha que chegou aqui no Espaço Presca, a isquinha bacana, nós não tínhamos essa isca, porque não tínhamos testado ainda, e olha, testada e aprovada. A isca é a Fome Zero da KV. Acho que o nome já diz tudo, né? Com essa isca o peixe fica doido, 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 doido. Eu vou mostrar todos os detalhes dessa isca lá na bancada. Só uma palhinha pra vocês. Olha que isca fantástica. Olha que isquinha, olha a silhueta desse stick. É um stick, exatamente um stick, e muito, muito, muito bom. É um stick muito bom. Eu testei e olha, só tem detalhes bons pra falar pra vocês. Vamos lá pra bancada, vou mostrar as cores disponíveis, os detalhes dessa isca e comentar uma coisa. Lembrando, depois mais pra frente vai sair o vídeo testando essa isca, mostrando ela pegando o peixe e mostrando pra vocês todos os trabalhos que dá pra fazer com essa isca aqui. E é, ó, bem bacana, aprovadíssima. Bora lá pro bancado. Mas antes de continuar o vídeo, deixa eu dar dois recadinhos pra você importadinhos. Primeiro, se inscreva no canal se você não é inscrito, dá um joinha pra gente que isso ajuda muito o nosso trabalho. E o segundo, que eu tô muito próximo de fazer uma nova turma do meu curso de pesca de roubalo. Aqui na descrição tem um link pra você baixar o meu ebook gratuito sobre pesca de roubalo e já se inscrever caso você queira receber aí as informações do lançamento da nova turma que vai ter curso completíssimo de pesca de roubalo totalmente online. São mais de 120 aulas. Aulas essas que 80% delas você jamais vai encontrar em qualquer canal aqui no YouTube. Vamos voltar pro vídeo, pessoal. Bom, pessoal, estamos aqui na bancada. Essa aqui é a Fome Zero. Eu mostrei um detalhe aí pra vocês, mais ou menos, é que nós temos as cores disponíveis, tá? Vou mostrar e depois eu vou falar das características, tamanho, peso. Vamos falar, dar uma geral um pouquinho maior. Eu vou mostrar pra vocês as cores, ó. Deixa eu pegar, fazer o contrário, mostrar pra vocês assim. Talvez dê um pouco de brilho aí, mas acredito eu que dê pra ver, tá? Lembrando, pessoal, que todo esse material que eu tô mostrando pra vocês, você encontra aqui na loja Espaço Pesca. Tem o link aqui na descrição. Mas vai lá, www.espacopesca.com.br. Porém, o material que eu tô mostrando tem um link específico aqui. Você clica e já vai direto pro material, entendeu? Essa aqui é transparente, cabeça, amarelo, limão. Gente, é uma corzinha que eu testei. É muito boa. Essa isca aqui é uma isca, é um stick, né, de flutuação bem rápido. Ele sobe legal. Tem um barulho bem bacana no trabalho de esfera dentro dele, tá? É uma isca que dá pra você fazer vários tipos. Dá pra você estar lá em cima, lá embaixo. É muito fácil esticar mesmo, fazer chamadinha. Ela é bem legal. O tamanho também é muito bom. Nós vamos falar um pouquinho de tamanho e de peso. É uma isca que tem uma hidrodinâmica muito bacana na água. Um stick diferenciado, de verdade. Eu testei, gostei demais. E olha que eu sou chato pra caramba pra stick. E é uma isca que é fácil de arremessar. Tem um peso muito bom de arremesso. E uma aerodinâmica de arremesso muito, muito, muito bacana. Me surpreendeu bastante. Então, essa aqui, ó, transparente com cabeça amarelo-limão. Pra água clarinha, essa aqui vai, que vai, que é bacana, tá? Aqui você tem transparente, dorso preto e barriga laranja. Também é uma isca bem legal. Bem legal mesmo, tá bom? Cor bacana, bem diferenciada. Aí você tem aqui, ó, cromada, cromada, dorso preto e barriga laranja. Diferente da que eu te mostrei agora há pouco. Em vez do transparente, ela entra aí o cromado, tá? De repente, da cor da água, vai te dar um detalhe bem legal. Tradicional, branca cabeça vermelha. Branca cabeça vermelha. Bem legal, essa aqui não preciso nem falar muito. É uma isca consagradíssima. Essa cor aqui é uma cor consagrada pra vários tipos de predadores. Transparente, transparente cabeça vermelha. Bem bacana, é uma das minhas cores preferidas, tá? Funciona pra vários tipos de coloração de água. Ela é bem legal, confunde muito bem o peixe. Gosto demais dessa cor. Branca, dorso amarelo. Cor bem legal também. Funciona e funciona muitíssimo bem. Pega demais essa cor aqui. Tradicional branca, toda branca. Osso, tá? Pra quem pesca tucunaré, é uma cor muito, muito, muito boa. Funciona muito bem. Pra roubá-lo com águas um pouco mais leitosa. Também funciona e funciona muitíssimo bem. E aqui você tem transparente. Transparente com dorso amarelo. Funciona pra caramba essa cor. Eu vou tentar mostrar um detalhe agora aqui, pra vocês pegarem aqui, ó. Deixa eu ver como é que tá o posicionamento disso aqui, ó. Vê se consegue pegar aí. O nome dessa isca é Fome Zero. Ela pesa 10 gramas. Então ela é fácil, fácil, fácil de arremessar. Tem um peso de arremesso muitíssimo bom. Fora que ela tem uma aerodinâmica muito boa pra arremesso. Ela mede 7,5 centímetros. É uma medida fantástica pra vários tipos de pedadores roubá-los tucunarés. Pra quase todos os pedadores, essa medida, esse tamanho de isca é muito, mas muito convidativo. É um stick, uma isca de superfície. Flutuação super rápida. Dá pra fazer vários e vários e vários e vários tipos de trabalho. Gente, nós fomos pro mangue com essa isca. Depois eu vou testar ela também no tucunaré pra mostrar pra vocês. Mas uma isca fantástica. Vocês vão ver, pegando, vou mostrar pra vocês todos os trabalhos que essa isca faz. Ela é muito, muito boa. Já temos disponíveis aqui pra venda no Espaço Pesca. O link dela tá aqui embaixo. Vai direto pra você conhecer os detalhes, mais detalhes da isca, verificar. É uma isca com custo-benefício muitíssimo bom. Super bem feita e pega mesmo. O nome diz tudo. Fome Zero. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aproveita. Pode ir atrás com essa isca aqui. Você vai se dar muito bem. Até o próximo vídeo, pessoal. Um abração.